E olha só, hein? Douglas Fernandes já chegou lá, no local da notícia, no local do fato, onde um incêndio destruiu uma casa no setor Expansão Grande Retiro. E é pra lá que eu vou agora com o repórter Douglas Fernandes. Boa noite, Xará! Boa noite, Branquinho. Boa noite pro pessoal de casa. Infelizmente, o final de semana começou trágico para esse casal que morava aqui, ó, Branquinho, neste cômodo, nesses dois cômodos, na verdade, que fica aqui bem próximo desse local que você falou, mas aqui onde nós estamos já é a Vila Pedroso, na região leste aqui da capital. O incêndio começou por volta das três da tarde e consumiu tudo que estava neste local. Aqui funcionava, Branquinho, uma pequena fábrica, fábrica não, desculpa, uma pequena loja de consertos de eletroeletrônicos e tudo ficou destruído. E aqui ao lado, o casal morava, né, de um cômodo aqui específico, que o Clayton vai mostrar pra gente agora, foi tudo consumido pelas chamas. E pelas imagens que a gente tem, do momento do acidente, a gente vê que o incêndio foi grave. A estrutura aqui foi toda abalada, inclusive, o local foi parcialmente interditado pelos bombeiros, que agiram até muito rápido em relação a esta ocorrência. Nós estamos aqui com a tenente Luzia, que vai conversar conosco a respeito do trabalho que foi feito aqui, porque quando vocês chegaram, as chamas ainda estavam intensas, né? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Sim, estavam bem altas as chamas. E a gente teve a preocupação, além de fazer o combate, de evitar que se elastrasse pras casas vizinhas, né? Então a gente conseguiu conter ele apenas aonde já estavam intensas as chamas. Visualmente, vocês já fizeram uma avaliação aqui. E a gente vê que vigas de ferro acabaram ficando retorcidas. O local hoje é perigoso. Sim, é perigoso adentrar esse local com essas vigas metálicas envergadas, rachaduras nas paredes, o teto, as telhas cederam, né? Então não é indicado que adentre o local. E esse material, ele é de fácil combustão, né? Sim, tinha bastante material combustível, né? Muito eletrônico aqui de conserto acumulado, né? Então foi, aumentou bastante o calor, né? Providenciado aqui pelas chamas. A princípio dá para poder identificar o que pode ter acontecido? Lógico que uma perícia vai ser realizada, inclusive no imóvel. Mas a princípio, o básico seria o curto-circuito? Sim, né? A maioria das ocorrências residenciais são causadas por curto-circuito. Mas após a perícia, a gente vai poder confirmar essa informação. Agora, pela quantidade de equipamentos também que eram, né, consertados aqui, pode ter uma sobrecarga numa tomada e serve até de exemplo para que as pessoas tomem um pouco de cuidado quanto a isso, né? Claro, né? A sobrecarga numa tomada, por vários eletrônicos numa mesma tomada, sobrecarrega e causa esse curto, né? A gente tem que tomar esses cuidados na residência também, não só em empresas que cuidam desse tipo de material. Por sorte, felizmente, ninguém estava no local. Felizmente, dois bichinhos de estimação acabaram morrendo. Mas, seres humanos não estavam aqui, né? Sim, o proprietário e a esposa estavam fora, né, de casa. Graças a Deus, eles não sofreram nenhuma lesão. Eu gostaria que a senhora chegasse aqui também e mostrasse para a gente a estrutura que foi danificada. Ali a gente vê que a parede, lá no canto, né, já tem uma rachadura que compromete, inclusive, a segurança de quem está do outro lado. Sim, é do outro lado, é o quintal, né? Aqui do lado esquerdo, onde que estava a residência, é que tem a parede de vidro com a casa lateral e do lado de cá também tem uma garagem. Então, no momento do incêndio, a gente retirou o veículo para não pegar nele, né? Mas a gente pode verificar que reboco foi danificado, foi com a temperatura expandiu, né, rachaduras na parede, a telha caiu, né? Então, a gente não recomenda a circulação no local. E qual foi a recomendação para os vizinhos? Bom, o proprietário do imóvel mora aqui do lado, a gente recomendou uma avaliação do engenheiro, né, para verificar, para poder arrumar o dano e ligar a energia somente depois que foi isolada essa parte aqui. Agora, Tenente, a senhora disse que do outro lado ali é um quintal. Aí a gente nota aquela rachadura muito perigosa, essa parte ali pode ceder. Foi também orientado que as pessoas evitem aquele local? Sim, foi orientado para que a parede lá do fundo seja... não tem circulação de pessoas e que evite essa parede lá de sofrer algum acidente. Tenente, muito obrigado pela participação, Branquinho. E nós estamos aqui também para fazer aquele apelo para essa família que está, nesse momento, desamparada de tudo. Falta tudo para eles. Eu estava conversando com o senhor, né, de 56 anos, que mora aqui nesse local. Ele só se vê com a roupa do corpo. Ele e a esposa, eles perderam tudo. O pouco que tinham foi tudo consumido pelas chamas. E, neste momento, ele está pedindo a ajuda da população e daqui a pouquinho nós vamos fazer essa campanha do bem para ajudar ele e a esposa dele. Inclusive, Douglas, está aqui, ó, na tela o Pix, está também o telefone, quem quiser entrar em contato. Qualquer ajuda agora, eles perderam tudo, como vocês viram. Qualquer ajuda agora é bem-vinda. Inclusive, esse setor em expansão, grande retiro, é em que região de Goiânia? Fica perto de onde? Para quem quiser ir também, né, no local, ver qual que é a situação para ajudar, Douglas? Olha, a gente fica aqui na região leste da capital. Na verdade, vindo para o setor, para a Vila Pedroso, Vila Pedroso, nós estamos praticamente dentro da Vila Pedroso, realmente, né, e é um setor aqui, é um local fácil de você ver. Quem sobe a avenida principal, que chega à Vila Pedroso, chega naquela rotatória perto do DP, pega à esquerda, tem um supermercado de esquina, virou novamente à esquerda, já está nesse local onde nós estamos, que é a Rua 15 de Novembro, um local fácil de ter acesso, que as pessoas podem, inclusive, conhecer, aqui é a história do Sr. Fábio, e nós vamos mostrar todos os detalhes do que ele está precisando agora. Vamos mostrar aqui. Daqui a pouco, daqui a pouco, mais detalhes com o Douglas Fernandes, aqui na tela do Cidade Alerta. Daqui a pouquinho, a gente volta, Douglas Fernandes vai trazer mais detalhes dessa história.